Estar apaixonado Estar apaixonado é mesmo uma doença Que alguém lhe passe e aí você mal come Então só nessa pessoa você pensa Enquanto a outra fome o consome Tava tremendo com febre e com frio A espremecer de amor por causa dela Corria em mim espinhão a revir Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria e chorava um rio Nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim, somente nela Estar apaixonado é parecer um ser ridículo E não estar com isso nem aí Você se sente solto e livre dentro de um cubículo Tal como eu me sentia bem ali Tava tremendo com febre e com frio A espremecer de amor por causa dela Corria em mim espinhão a revir Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria e chorava um rio Nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim, somente nela Somente nela Somente nela Somente nela Tava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corria em mim espinhão a revir Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria e chorava um rio Mas nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Somente nela Obrigado, obrigado